Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar a respeito de um livro que é um clássico da literatura chamado O Deserto dos Tártaros, do escritor italiano Dino Butzatti. Dino Butzatti nasceu em San Pellegrino de Belluno, na Itália. Ele foi um importante escritor e jornalista do Corriere della Sera. Dino Butzatti escreveu diversos contos, libretos e poesias. Sua obra mais importante é O Deserto dos Tártaros. O autor italiano se espelhou bastante na obra do Kafka, no que se refere em expressar a impotência individual perante a sociedade e o Estado. O protagonista de O Deserto dos Tártaros é um jovem oficial recém-saído da escola militar chamado Giovanni Drogo. Giovanni Drogo é destacado para um forte chamado Forte Bastiani, que fica na fronteira com os terríveis Tártaros. Porém, faz muitos anos que os Tártaros não atacam. A história não se passa em algum lugar específico ou momento histórico. No início, o que nos chama a atenção nesse forte é que ele fica num lugar muito bonito, mas, ao mesmo tempo, sem nada, sem nenhum bairro próximo. Talvez seja um forte inútil, vai saber. Mas é difícil a gente entender isso, entender o que ele é, de fato, esse forte, no início. Abre aspas aqui, pessoal. Nomeado oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para alcançar o Forte Bastiani, seu primeiro destino. Pediu que o acordassem ainda de noite e vestiu pela primeira vez o uniforme de tenente. Quando terminou, olhou-se no espelho, à luz de um lampião de querosene, mas sem sentir a alegria que imaginava. Na casa reinava um grande silêncio. Ouviam-se apenas vagos rumores vindos do quarto vizinho. Sua mãe estava levantando para despedir-se dele. Giovanni Drogo chega ao Forte Bastiani e detesta o lugar. Vale lembrar que ele acabou de sair da escola militar. Portanto, ele quer colocar o conhecimento dele em prática. Naquele Forte, o tempo passa de outra forma e parece que o lugar tem toda uma burocracia própria. Giovanni Drogo quer sair dali, mas é convencido por um médico a ficar pelo menos quatro meses. Abre aspas aqui, pessoal. O major recobrou-se rapidamente. Agrada-me vê-lo aqui em cima, disse. Sabe o que disse sua majestade Pedro III? O forte Bastiani, sentinela de minha coroa. E eu acrescentaria que é uma grande honra pertencer a ele. Não concorda com isso, tenente? Dizia essas coisas, mecanicamente, como uma fórmula aprendida via anos, que precisava desenterrar em determinadas ocasiões. Fecha aspas. Aos poucos, vai acontecendo uma ruptura com o passado e com a cidade, com o tempo. Parece que esses militares que estão nesse forte, eles entram num outro tempo. Por isso, há uma ânsia por um futuro esplendoroso que eles acreditam que uma guerra traria. O livro trabalha a questão da morte. A morte idealizada nos campos de batalha, lutando ali contra tártaros terríveis e a morte real. Tem um personagem chamado Tenente Angostina, que é bastante importante nessa história. Esse personagem demonstra bem a realidade da vida. O forte Bastiani pode ser interpretado também dessa forma, como a realidade da nossa vida. Imagina, pessoal, que em qualquer profissão, uma pessoa se prepara, sonha em fazer várias coisas. E aí ele chega no emprego e se depara com uma realidade nada gloriosa. A espera da chegada dos tártaros representa essa necessidade que muitas pessoas têm de fazer algo que elas próprias considerem importante. Não é à toa que a literatura de cavalaria fez a cabeça de muitos europeus em busca de glórias. Muita gente, por exemplo, assiste alguns filmes sobre guerra e romantiza os conflitos. Algumas obras, principalmente as mais recentes, são mais realistas. No entanto, tem gente ainda que sonha em lutar em guerra de trincheira. Tem um filme chamado Marcados pela Guerra, direção de Peter Settler, em que a Kristen Stewart representa uma soldada norte-americana, que serve ao exército sonhando em ir para a guerra no Iraque, e ao invés disso ela é mandada para Guantánamo. Gente, a função dela e a de outros soldados é ficar o tempo inteiro levando comida e livros para os prisioneiros. Claro que outras coisas acontecem, tem uma série de abusos, mas a função dela é super monótona, ela não pega em armas. O trabalho dela e de outros soldados é simplesmente horrível. A história é baseada em fatos. Tem um outro filme muito legal, que é um filme russo, chamado Nono Pelotão, que mostra a guerra afegã-soviética. Mostra como essa guerra não teve sentido nenhum. Tem uma parte em que o soldado soviético fala assim, mas a guerra é isso? E o oficial dele responde, você pensou que era o quê? Stalingrado? Eu estou usando, pessoal, muitos exemplos de militares, porque o personagem do livro é um militar, a história se passa num forte, mas a gente pode estender esses exemplos a praticamente todas as profissões, né? Quem fez licenciatura, por exemplo, para se tornar professor, acredito eu que percebeu que a faculdade preparou muito pouco para o que a gente encontra na sala de aula, certo? Principalmente se a pessoa trabalhou em escola pública. Eu acredito que isso aconteça também com quem se formou em medicina, eu acho que a realidade dos hospitais deve ser terrível, quem se formou em direito também, acho que deve ser bastante complicado, né, a realidade. Enfim, pessoal, eu acredito que todas as profissões, né, a realidade é muito diferente daquilo com que as pessoas idealizam e tal. Não é verdade? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui, senão eu vou dar spoiler, dar a obra, né, posso estragar a leitura de vocês. E eu deixo aqui novamente a indicação para vocês desse livro que é um clássico da literatura mundial, o Deserto dos Tartaros. Se você leu, deixa nos comentários o que você achou, se você pretende ler, também deixa nos comentários, tá certo? Lembro você, se você não for inscrito ou inscrita nesse canal, que você se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like e tudo isso é muitíssimo importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.